1, 2, 3 Hey, girl, what you doing now? Regraça, eu não pego já saio Prova já saio Clique já saio Pongo já morreu, como já saio Essa é a coisa, não dá o aliança Regraça, eu não pego já Riding, eu só ir Me pego em alto, nem lendo Assim, opa Maradão I'm on a briga mais low I'm on gurl, bring as low And God with dizes Oh, come on, also I'm on give me all And give it, come on And give in, come on Give it to me I'm on this beat in tightness I'm on give it to me Give me this beat in tightness Uh, 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 uh Uh, 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 uh Uh, 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 uh A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL